Olá, estamos no tempo da Páscoa e aqui eu quero trazer as saudações de Feliz Páscoa para toda a Arquidiocese, por parte de Dom Alberto, Dom Irineu, Dom Irineu, Romã e também os meus votos de Feliz Páscoa para todos vocês que nos acompanham, que são católicos ou que vivem a experiência de fé cristã e eu creio que esse tempo da Páscoa nos convida para aprofundarmos o que significa a Páscoa, se fala tanto de Páscoa, se você fizer uma pesquisa na internet sobre Páscoa, você vai perceber que há diversos modos de compreender a Páscoa e se buscar figuras sobre Páscoa, imagem virão chocolates, bombons, ovos de Páscoa e assim por diante. Portanto, nós estamos diante de um tema que é necessário um aprofundamento teológico, bíblico para daí chegarmos a compromissos morais. O que significa compromissos morais? Compromissos de comportamento, de virtudes e valores para a nossa vida. Se nós não descermos a prática, o nosso comportamento, nós não compreendemos de fato o que é a Páscoa. E quero hoje, neste nosso encontro, refletir sobre a beleza e a importância da primeira, da segunda e da terceira Páscoa. Qual foi a primeira Páscoa? Nós encontramos no livro do Êxodo, essa primeira experiência de libertação. O povo hebreu passou cerca de 430 anos como escravo do Egito. Você já pensou o que significa 400 anos de escravidão? Significa que houve um modo de pensar como se a escravidão fosse natural. Muita opressão, falta de respeito, padrões de comportamento, modo de lidar com as pessoas, 400 anos de história de escravidão. É quase praticamente a história do Brasil. Então, eu creio que a Páscoa significou muita coisa para esse povo. Os judeus, escravizados pelos faraós, pelo império egípcio, começaram a perceber, pouco a pouco, que era necessário um processo de libertação. Houve uma intervenção de Deus para fazer perceber nesse povo, para levar o povo a perceber a necessidade de mudança. Para eles, era natural viver na escravidão, mas para Deus, era necessário um processo de ruptura. Ruptura daquela mentalidade, ruptura dos modos de tratamento, ruptura da saída daquela condição. Romper com a condição de escravo, romper com a condição de oprimido, romper com a condição de injustiçar. É exatamente isso que Deus faz. O processo de libertação, a experiência da Páscoa, da passagem da escravidão para a libertação, da passagem da opressão para a vida saudável e digna, acontece mediante uma intervenção divina, através da pessoa de Moisés. Os processos de libertações, nem sempre são espontâneos da nossa vida, precisam de uma intervenção, de uma decisão, de alguém que nos estimule a pensar que nós estamos numa condição de escravos, tantas vezes. precisamos de libertação. E de quantas libertações nós não precisamos? Quantas escravidões nós não temos? É necessário, então, viver de acordo com a dignidade humana. Essa ruptura da cultura da escravidão, da cultura da opressão, levou o povo a viver de acordo com os planos de Deus. Nós temos um texto maravilhoso, no terceiro capítulo do livro do Êxodo, que diz assim, é Deus dizendo a Moisés, fazendo a intervenção nessa cultura, nesse modo de pensar, desse povo. Javé disse a Moisés, eu vi muito bem a miséria do meu povo no Egito, eu vi, ouvi o seu clamor contra os opressores, eu conheço os seus sofrimentos, por isso eu desci para libertá-los. Nós temos aqui quatro verbos maravilhosos. O processo de intervenção de Deus, em vista da libertação do povo, da opressão desse povo. Deus quer a libertação. Portanto, nós temos aqui o verbo ver. Deus viu a escravidão, a miséria. Deus ouviu o clamor. Deus conheceu o sofrimento, Deus desceu para libertá-los. É claro que todo esse processo, toda essa linguagem, uma linguagem figurada para dizer que Deus agiu através de outros, neste caso, através de Moisés. Esse processo de ver, ouvir, conhecer, descer, é o processo de conscientização do povo para aceitar depois esse caminho de libertação. Cada um de nós é chamado a fazer essa primeira experiência de Páscoa. Portanto, a saída da escravidão para a libertação nos fala de retomada de um novo sentido para a vida, nos fala de liberdade, nos fala de dignidade, nos fala de alegria, nos fala de entusiasmo, nos fala de generosidade, nos fala de caminho, nos fala de movimento, nos fala de mudança, nos fala de dinamismo, de superação, de saída, de uma situação ruim para uma situação boa, saudável. Aqui, somos chamados a nos perguntarmos como está esse nosso dinamismo pela alegria do bem viver? Como está a nossa alegria e paixão pela dignidade da vida? Nós podemos tantas vezes viver a experiência de escravos no Egito da nossa vida e viver uma cultura da escravidão, da opressão e não buscar libertação. Deus interrompe com toda e qualquer forma de mediocridade de vida. Assim fez com aquele povo para ensiná-lo a beleza da autonomia, a beleza do protagonismo, a beleza da vida digna. Deus intervém. Que impressionante! Quando em nossa mente e em nosso coração nós promovemos uma certa cultura da mediocridade, cultura da escravidão, cultura da opressão, nós passamos a não mais perceber a necessidade da beleza da vida digna. e o que é que nos aprisiona hoje? O que é que nos escraviza hoje? Quais são as mais variadas formas de escravidões que nós temos hoje? Há muitas escravidões nos nossos dias, por isso é necessário gerar processos de libertação? então eu lhe convido a refletir sobre essa importância, sobre essa necessidade, caso contrário, nós continuamos a viver hoje com a experiência de um Egito dentro de nós, imerso no meio de tantas experiências de escravidão, sem perceber a necessidade da vida digna e da liberdade, da libertação, da alegria e do entusiasmo, da paz e da justiça. Por exemplo, quais experiências de Egito ou de escravidão que podem estar dentro de nós? Por exemplo, os vícios? Quantos vícios existem hoje? Quais são os seus vícios? Não sei, por exemplo, o alcoolismo é uma experiência de Egito? Eu encontrei há poucos dias um senhor que está exatamente há 30 anos na cachaça, há 30 anos no alcoolismo e a mãe dele brigando com ele, chamando a atenção com firmeza, ele ria e dizia assim simplesmente, ah, eu vou mudar, mas por enquanto eu estou bem, por enquanto eu estou bem, está morrendo, sendo vítima do vício, do alcoolismo e diz que está bem, já rompeu com a família, rompeu com os amigos, está sozinho. Veja como nós podemos atualizar no nosso hoje a experiência do Egito, a experiência da escravidão. o alcoolismo é um vício, a droga, quantos tipos de droga, quantos jovens e adultos que vivem num estado de drogadição, de entorpecência, perdendo, portanto, a consciência de liberdade, de autonomia, de independência, de subjetividade, de protagonismo. É, o drogado vive essa condição. Pode ser também o vício da mentira e quem se enveredou pelo ritmo ou pelo vício da mentira tende a não mais parar. O vício da fofoca. Então, há muitos vícios que podem ser, sim, hoje, o nosso Egito, a terra da escravidão, a experiência da não liberdade, a experiência da não libertação, a experiência da não dignidade, a experiência da mediocridade de vida. Mas há ainda outras formas de nós vivenciarmos a experiência do Egito dentro de nós, da escravidão dentro de nós, como, por exemplo, o negativismo. O negativismo é uma experiência dramática que nos afasta do dinamismo da páscoa, do dinamismo da libertação. Recordemos que o povo, logo após sair do Egito, estando no deserto, fez muita dificuldade contra Moisés, murmurando, falando mal de Moisés com o pessimismo tremendo, desejando voltar ao Egito. O pessimismo é tremendo. Tomemos cuidado do pessimismo, cuidado com pessoas pessimistas, pessoas que nunca conseguem perceber as possibilidades positivas ou o positivo das coisas. nós temos também o Egito da escravidão tecnológica. Essa é uma tendência muito forte nos nossos dias. A escravidão tecnológica. Quantas vezes nós estamos tão presos aos meios tecnológicos que nós temos, sobretudo, por exemplo, o celular, o smartphone, as redes sociais que tendemos a não dar mais a devida atenção aos outros, a conversar com elas, a estar com elas, é uma espécie de escravidão egípcia. Nós temos mais ainda, por exemplo, a escravidão sexual, ou então a escravidão financeira, a escravidão religiosa. temos muitas formas de escravidão, todas elas nos relembram aquilo que foi superado no Egito. Deus não nos quer escravos. Vamos ao nosso intervalo, depois voltaremos. Estamos refletindo sobre a Páscoa, mas a Páscoa trazida ao nosso chão. A tradução da experiência da Páscoa, que significa passagem para a nossa vida concreta. E no primeiro bloco nós refletimos sobre essa experiência da escravidão para a libertação como experiência de passagem para a dignidade. E concluímos refletindo sobre as diversas formas de escravidões pelas quais nós podemos passar. Falamos da escravidão tecnológica, da escravidão emocional, por exemplo, os sentimentos, o pessimismo, mas eu gostaria de continuar refletindo sobre, por exemplo, a escravidão sexual. são muitos, milhares, talvez milhões de pessoas que sofrem profundamente da escravidão sexual. Nós estamos situados hoje no mundo no qual há a ditadura do prazer, a ditadura da libidinosidade. e é por isso que muitas pessoas são presas acusadas de atos libidinosos. São atos referentes à prática sexual com adultos ou com crianças, coisas lamentáveis. Essa cultura ou escravidão sexual, a cultura ou a escravidão lá da libidinosidade leva as pessoas a serem escravas do prazer, escravas da libido, escravas da própria pulsão, da própria impulsividade, perdendo assim o autocontrole. Então, nós estamos diante de uma situação muito delicada. A cultura do prazer, o hedonismo é muito forte em nossos dias e é uma forma séria profunda de escravidão. Outra escravidão muito forte nos nossos dias é a escravidão financeira ou, se quisermos, a escravidão econômica é aquela que tem como centro, como Deus, como busca de tudo o dinheiro, mas não só, os bens materiais, a luta pela riqueza, pelo poder, pelo status, quando nós colocamos o poder do dinheiro, os bens materiais, acima de tudo, nós passamos a ser escravos das coisas materiais, caímos assim no materialismo. Há muitas pessoas hoje que não conseguem ter uma justa relação com os bens materiais, ou então com o dinheiro, e assim trabalham dia e noite, fazem negócios os escusos, não param, vivem estressados, estressadas, pensando no dia de amanhã, pensando em dias melhores, pensando em conforto, e no entanto, depois percebem que não vale a pena, vem a doença, cai, vai se tornar dependente, e para que fica, onde está, para onde foi todo aquele estresse, toda aquela luta, então somos chamados a dar o justo sentido para os nossos bens. Há uma oração eucarística que diz que é necessário que nós vivamos com sabedoria entre os bens que passam sem deixar aquilo que não passa. Há uma outra escravidão que merece reflexão e ela é delicada, séria, sutil, e a escravidão religiosa parece profundamente contraditória, conjugar religião com escravidão, mas é justamente isso que acontece. Esse foi um dos aspectos mais fortes das denúncias de Jesus, a escravidão dos ritos, a escravidão da lei, o legalismo. Quando nós entramos na escravidão religiosa, quando passamos a fazer tantos ritos, orações, práticas religiosas compulsivas, perdendo a visão do essencial e a visão do essencial é o amor. Todas as nossas motivações, tudo aquilo que nós fazemos na vida religiosa, na vida litúrgica, nas práticas religiosas, é para sermos mais capazes de amar, para vivenciarmos a misericórdia, a compaixão, a caridade, portanto, se nós praticamos tantas obras religiosas, tantas ações, leem a Bíblia, participam de tantas liturgias, mas está preso a si mesmo, nós perdemos a visão do principal. nós devemos orar, devemos rezar, mas sabendo que tudo isso é para alimentar a nossa fé em vista de sermos mais fraternos. A escravidão religiosa acontece quando nós simplesmente queremos executar ritos, como se estivéssemos fazendo um bem para Deus por ele ser necessitado. Deus não é necessitado, somos nós que somos carentes e que precisamos crescer na fé e na contemplação a Deus para podermos colher do seu modo de ser, do seu modo de se manifestar a grandeza do amor e da misericórdia. Portanto, toda e qualquer ação religiosa que não alimenta em nós a capacidade de amar, ela é vazia. bem, passemos então para a segunda Páscoa. A segunda Páscoa é a glorificação de nosso Senhor Jesus Cristo, é a passagem do túmulo para a glória, é a ressurreição de Jesus. Eu creio que você percebeu quanta coisa nós podemos colher da primeira Páscoa, da passagem da escravidão para a libertação, muito mais ainda a passagem da morte para a vida. Todos os elementos anteriores valem para esta segunda Páscoa, a Páscoa de Jesus. Nós somos chamados a fazer a experiência da Páscoa de Jesus, passar da experiência da morte para a ressurreição. E o que significa isso? Significa que somos convidados a pensar não mais no Egito, mas no túmulo. Túmulo é o lugar do morto? Túmulo é o lugar da podridão? Túmulo é o lugar daquilo que já morreu? Todos nós somos cristãos, católicos, todos nós somos crentes, acreditamos na ressurreição de Jesus, acreditamos no Senhor ressuscitado, aquele que venceu a morte, aquele que saiu do sepulcro, aquele que apareceu vivo, somos chamados então a pensar como eu posso fazer também na minha vida essa experiência de passagem da morte para a vida, do sepulcro para a amplitude do espaço, aí é necessário que cada um procure refletir onde estão os meus túmulos, ou seja, o que há de morte em mim, o que se acabou, o que você perdeu, o que se perdeu em você, o que foi abandonado, cada um de nós é chamado a pensar quais são ainda hoje os meus sinais de morte, se não fizermos essa reflexão simbólica partindo do símbolo sepulcro, dificilmente nós iremos dar passos para contemplar a beleza do Jesus ressuscitado em nós, sendo nós capazes de testemunhá-lo, portanto, é necessário pensar sim em quais são hoje os nossos sinais de morte, portanto, valem os mesmos sinais de morte da primeira Páscoa, vividos pelo povo, por exemplo, o pessimismo, o negativismo, o imediatismo, nós temos hoje sim muitos sepulcros dentro de nós, por exemplo, não sei, a mágoa, a indiferença, o comodismo, a falta de respeito para com as pessoas, a indiferença, quais são os nossos túmulos, o que precisa sair do túmulo dentro do seu coração, do meu coração, do coração de cada um de nós, é necessário sim, abrir, abrimos os nossos túmulos, é a primeira fotografia, o primeiro sinal da ressurreição de Jesus, o túmulo vazio, esse é o grande desafio para nós, escancarar a porta dos nossos túmulos, tirar de dentro de nós tudo aquilo que já não serve mais, tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não é saudável, naturalmente, é um processo, é um processo, é por isso que celebrar a Páscoa todos os anos nos ajuda a retomar, a reforçar esse processo de libertação dentro de nós, na verdade, nós estamos sempre saindo do Egito, estamos sempre saindo de um túmulo, porque há tantos túmulos na nossa vida e tantos Egitos, a ressurreição de Jesus não foi o retorno à vida anterior, a ressurreição de Jesus foi passagem para a glória, ele assume um corpo glorioso, um corpo potente, um corpo sem limite, um corpo que não mais obedece a limites físicos, passa pelas paredes, um corpo extraordinário e teologicamente nós dizemos um corpo glorioso, um corpo sem limite, olha que beleza, essa é a nossa esperança, São Paulo falando na primeira carta aos Coríntios capítulo 15 vai falar também que nós somos convidados a acreditar nessa esperança para nós de termos também esse corpo glorioso de Jesus então a Páscoa de Jesus para nós é estímulo para buscarmos sempre a plenitude a nossa plenitude a nossa glória a nossa glorificação a nossa beleza como Deus a pensou para nós a plena harmonia da vida em nós de acordo com a vontade de Deus corremos o perigo de pensar que a Páscoa é simplesmente o retorno à vida não não é um simples retorno à vida nós somos chamados celebrando a Páscoa de Jesus a renovar em nós a paixão pelo céu a paixão pela glória a paixão pela plenitude portanto não é possível nós celebrarmos a Páscoa de cara feia não é possível dizermos que nós celebramos a nossa Páscoa a Páscoa cristã e não se renovar interiormente não lutar com mais otimismo não viver com mais alegria porque Cristo é a nossa Páscoa ele é o nosso modelo ele é a nossa fonte de inspiradora ele é a nossa meta ele é o nosso modelo que maravilha Deus não está brincando conosco na verdade o seu filho ressuscitado ressuscitado para nós é o nosso modelo é a nossa fonte então vale a pena renovar a cada domingo a beleza de um dia também nós temos esse corpo glorioso de Jesus tanto no na primeira Páscoa nesse processo de passagem da escravidão para a libertação como na segunda Páscoa a passagem do sofrimento do túmulo para a glória nós temos um elemento intermediário muito significativo no Egito nós tivemos o que? o deserto a saída do Egito comportou a travessia de um longo e duro deserto de um penoso deserto essa história do deserto é símbolo de luta de esforço de penitência de discernimento de vontade de sacrifício não pode haver libertação se não houver a experiência do deserto nós estamos hoje numa sociedade profundamente imediatista presentista automatista e nós não podemos de forma alguma pensar em processo de libertação sem a experiência do deserto sem a experiência da luta sem a experiência da fome e da sede a mesma experiência também aconteceu com Jesus entre o sofrimento o sofrimento o sepulcro e a glória e a ressurreição nós temos o que? nós temos a cruz nós temos o sangue derramado nós temos o sofrimento então nós somos convidados todos a renovar a nossa esperança na glória renovar também a nossa capacidade de nos disponibilizarmos para que o espírito do ressuscitado trabalhe em nosso coração carregando carregando as nossas cruzes lutando para sermos melhores a cada dia sem a experiência de deserto e sem a experiência da cruz também não haverá a glória que Deus que Deus nos conceda a paz abençoe-vos o Deus misericordioso o Pai o Filho e o Espírito Santo a glória o Filho e o Espírito Santo abençoe-vos